Agora estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Marinha Angelina Azu, que é a nossa entrevistada do dia. Vamos continuar falando sobre essas medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 aqui em Três Lagos e saber um pouquinho sobre o funcionamento do comitê, sobre essas decisões. É o comitê quem decide ou não, como funciona? E vamos saber também sobre os dados tristes da Covid-19. Infelizmente, diariamente, Angelina, a gente tem aberto o nosso jornal falando aqui sobre os números, né? Divulgado os dados do boletim e, infelizmente, todos os dias o boletim tem trazido aí mortes pela Covid. Só ontem foram 10 mortes, março e abril. Março encerrou de uma maneira muito triste e abril não começou diferente. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Março encerrou de uma vez, é importante, como eu sempre digo, a gente ter esse momento até mesmo para que a gente possa fazer algumas reflexões. Vamos começar falando a respeito do comitê, porque muitas vezes, sim, eu recebo questionamento, o pessoal me manda no WhatsApp e a gente acaba explicando como é que é tomada a decisão dentro do comitê. Primeiro, que em nível estadual existe um programa chamado Prosseguir, onde ele faz análise a cada 15 dias por região do estado, por município do estado. Por quê? O governo do estado, ele tem que ter ciência de como está a doença, as doenças dentro dos 79 municípios. Então, eles nos repassam orientações de recomendações que deverão ser seguidas para que esses números possam diminuir. O comitê se reúne, debate sobre o assunto, debate sobre as recomendações, depois sai um consenso aprovado em plenária e que é repassado ao prefeito, que enquanto é o gestor do município, é repassado em forma de recomendações. Aí o prefeito, juntamente com a sua equipe, vai avaliar e depois publicar em decreto aquilo que eles acharem que é possível, enfim, diante da análise dessa equipe. Na última quinta-feira, inclusive era um ponto facultativo na última quinta-feira, A secretária de saúde nos solicitou uma reunião extraordinária, porque a situação do município continua crítica. Como você bem disse, uma coisa que alarma e tem chamado muita atenção é a questão dos óbitos. No ano de 2020, durante toda a pandemia, nós tivemos 60 óbitos. Somente no mês de março, nós tivemos 65 óbitos. Então, é uma coisa, sim, que realmente está precisando de um controle. E o que nos deixa triste, Ana, é que a doença, infelizmente, tem ceifado a vida de pessoas de uma mesma família. Nós tivemos casos de o marido e a mulher, pai e filho, pai, mãe e filho, mãe e filho, né? Quer dizer, óbitos numa mesma família com mais de um óbito. Isso realmente nos chama a atenção e deve também chamar a atenção de toda a população. Por que é que se tomam medidas restritivas? Por que é que a gente está com um número grande de pessoas indo a óbito? Porque nós temos muita gente adoecendo. Então, neste momento, nós continuamos ainda numa produção muito alta de casos. Ontem foram 258 casos. Foram 10 óbitos confirmados, mais 6 óbitos suspeitos. Ou seja, 16 pessoas acabaram indo a óbito no dia de ontem. E o que será que nos espera para o dia de hoje? Então, nós precisamos tomar medidas para que esses números possam diminuir. As experiências, tanto internacional como aqui mesmo no Brasil, a única forma que conseguiram para reduzir o número de casos, vamos deixar as vacinas de lado, é a questão de controle nesse isolamento. E mediante toda essa situação da cidade, considerando que as UTIs estão lotadas, considerando a dificuldade em formar novas equipes, considerando que o número de casos estão muito altos, considerando o apelo da administração, Porque é difícil você conseguir, da noite para o dia, resolver essa situação, considerando o que o prosseguir nos recomendou. Então, o comitê debateu sobre e saiu umas medidas um pouco mais restritivas. Há muito tempo, não tinham essas medidas. E para isso, nós precisamos da colaboração de toda a população. Ninguém faz nada sozinho. Para que isso tenha um efeito positivo, para que daqui 15, 20 dias, a gente possa observar a diminuição no número de casos, nós precisamos que todos colaborem. Eu escutei alguém dizendo assim, mas eu tenho minha academia. Acho que a gente consegue, Ana. Você vai na academia, eu também vou, e a gente consegue fazer uns exercícios em casa por duas semanas. Não vai ser no mesmo ritmo, mas não vamos ficar parados. E vamos, ao mesmo tempo, contribuir para que diminua o número de casos. Desde o ano passado, Angelina, até quando a senhora era secretária ainda, a senhora sempre falava dessa preocupação, o que não pode é ter um número muito elevado de casos ativos. Infelizmente, a gente começou 2021 com um número muito elevado de casos ativos. Ontem, a gente divulgou mais de 2.500 casos ativos e vem aumentando. Estava 2.000 e pouco, foi para 2.200. Já são mais de 2.300 casos ativos. São muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. E é o que a gente fala. O porquê da preocupação. Caso as pessoas necessitem de leitos, de uma internação, de serem entubados, não tem leitos o suficiente para isso, né? Exato. E o que é que acontece? Provavelmente, é a nova variante também circulando. E o que é que se tem observado? É que as pessoas, elas adoecem de repente. Então, a gente acompanha alguns casos de conhecida, a pessoa está bem hoje. Daqui a dois dias, ela está péssima, precisa ser internada. Algumas vezes, ela consegue, inclusive, ser internada, ser entubada, mas vai a óbito também. Então, mesmo a pessoa indo para a UTI, mesmo ela sendo entubada, ela ainda corre o risco, sim, de ir a óbito. Agora, você imagina, você tem 10 vezes mais doentes que poderão agravar e precisar desse número de UTI que a gente tem. Então, é insuficiente esse atendimento. Está ocorrendo ainda transferências de pacientes de Três Lagoas, via regulação do Estado, para outros locais, porque Três Lagoas já não consegue atender a demanda. Angelina, inclusive, alguns desses pacientes que estão em tratamento, dessas pessoas que estão com a Covid, fazem um tratamento domiciliar em casa. Só que a gente tem visto muitas pessoas familiares que têm contato com essas pessoas que estão com a Covid, ou até mesmo quem está com a Covid, as informações que a gente tem recebido, pessoas circulando, saem de casa, vão às compras normalmente, têm uma vida como se fosse tudo normal, porque ela não tem os sintomas, não está ruim, acham que pode estar circulando, mas aí que está o perigo, né? Essa pessoa pode estar passando o vírus para outras pessoas, né? Justamente. Então, quando a pessoa recebe uma ligação dizendo que o resultado dela é positivo, ela é orientada a ficar em isolamento. Ela vai ficar em isolamento no seu domicílio, todas as pessoas que convivem naquele domicílio precisam do uso de máscara, precisa manter tudo separado. E o que a gente observa é que tem gente que, porque os sintomas são tão leves, que ele se acha que ele pode continuar na vida de rotina normal. Outra coisa também, Ana, é assim, tem um positivo na casa já confirmado, e os outros familiares não procuram serviço de saúde. Está espirrando, tem tosse, tem febre, não procura o serviço de saúde. Acabam procurando tardiamente e a gente observou alguns óbitos em razão disso. Então, se você na sua casa tem alguém com sintomas gripais, precisa procurar um serviço de saúde para fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico, o pessoal da unidade de saúde vai te orientar. Ele vai marcar retorno para você, enfim, vai te acompanhar nesse período. Porque, como eu disse anteriormente, a gente tem observado a evolução muito rápido da doença. A pessoa está bem, está saturando bem, no dia seguinte está lá com 80, 70, necessitando realmente de ser internado. Então, precisa monitorar o paciente com Covid e toda a família precisa estar em isolamento. E a gente tem visto também que agora muitas pessoas jovens estão morrendo e sem comorbidade, né? Isso também. A gente tem hoje uma diferença na faixa etária. A gente observa que a nossa população trabalhadora é ela que está mais adoecendo nesse momento. É só pegar o nosso boletim e você vai ver que na faixa etária, vamos dizer, de 39 anos a 59 anos, concentra o maior número de positivos. E é claro, ainda continuam indo a óbito as pessoas com mais idades por uma própria deficiência imunitária, né? Inclusive, pessoas já vacinadas, né? Acabam adoecendo. Por isso, a recomendação, embora você esteja vacinado, precisa tomar os mesmos cuidados de antes. Pois é, né? Porque tomou a vacina que já pode sair por aí, livremente, que não vai pegar. Está imunizado, não está. Então, essa é uma realidade. Tudo é novo, vacina é nova. Nós ainda não temos um estudo sobre a resposta imunológica de cada indivíduo. Então, a recomendação é para todos. Embora tomou a vacina, continue usando máscara, evite sair de casa, fique em casa se não precisar sair, ou saia se necessário. Angelina, e quanto a medidas preventivas, além dessas já mencionadas, uso de máscara, alquim gel, medicamentos, muitas pessoas têm criticado, comentado, ah, por que o município não adota essa medicação para prevenção? É recomendável isso? Vocês já chegaram a estudar essa possibilidade ou não? A luz da ciência, não existe nada que a gente possa fazer antes do adoecimento. A partir do adoecimento, existem tratamentos, que aí é o médico que vai indicar para cada paciente, de acordo com a sintomatologia que ele apresenta. Então, isso é delegado ao médico para fazer isso. E nós estamos aí com nossos médicos fazendo tratamentos conforme a situação de cada indivíduo. Aqueles kits de prevenção, à luz da ciência, eles ainda continuam dizendo que não há eficácia. Mas cada profissional tem o direito de tratar seu paciente como ele acha que é o melhor dentro dos mais variados protocolos que se tem hoje para tratamento. Essa semana, eu conversei, inclusive, com o bispo da Diocese de Três Lagos, e ele até chamava a atenção da população, das sociedades, que não adianta nada o esforço das autoridades se a população não fizer a sua parte. Entretanto, ele disse que algo mais precisa ser feito. Na opinião do bispo, inclusive, precisa ser investigada essas mortes, saber as causas, essa questão dos leitos. Tudo isso, Angeline, é discutido no comitê. O comitê tem uma participação nesse sentido. Vocês analisam realmente por que tanta gente está morrendo ao mesmo tempo, sobre essa questão de leitos. Se tivesse mais leitos, um local mais amplo para atender essas pessoas, teria evitado essas mortes ou não? O que a gente tem visto no mundo, no Brasil, em todos os estados que estão passando por essa situação, o que nós temos acontecendo é um adoecimento do número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Basta a gente olhar aqui o nosso estado vizinho, que é o estado de São Paulo, onde concentra o maior número de hospitais, o maior número de profissionais de saúde, o maior recurso financeiro deste país está ali. É toda a infraestrutura que eles têm, a quantidade de leitos que foram criados por conta do próprio estado, com recurso próprio deles, e mostra-se insuficiente. Por quê? Não temos estrutura em lugar nenhum capaz de absorver esse número grande de pessoas que adoecem ao mesmo tempo. daí de estar sempre voltando para a questão do distanciamento para evitar essa situação. É essa situação que é chamada o colapso da saúde. Por exemplo, se a gente falasse aqui, hipoteticamente, nós vamos abrir 100 leitos de UTI. Quem vai operacionalizar? Não temos equipe para tomar conta de tudo isso. E equipes estão faltando no Brasil como um todo. Tanto que alguns estados estão aí numa briga jurídica para poder trazer médicos estrangeiros, para poder ajudar, porque nós não temos a insuficiência. Por isso que qualquer resultado, para que seja bom, ele tem que ter população ajudando, o governo fazendo tudo o que está na sua capacidade, com agilidade, para que, somando esses dois trabalhos, a gente possa atravessar a questão da pandemia. Se não acontecer esses dois lados fazendo a sua parte, a gente vai continuar com um número grande ainda de pessoas adoecendo e de óbitos. Isso é o que chama a atenção nesse momento. É o número grande de pessoas doentes na nossa cidade. Ó, gente, estou falando de Três Lagoas. É aqui que está o problema. Nós estamos com um número grande de pessoas conhecidas com a doença. E aqueles que nem foram fazer exame? Então, a gente tem ainda esse problema. Pessoas que não fizeram exame, que são positivos, que estão transmitindo a doença e que a gente nem conhece. Exato. Angelina, já que é a classe trabalhadora que está adoecendo mais, que está com mais casos de Covid, muitos morrendo, inclusive jovens, não seria a hora, então, de medidas mais duras ainda? Porque a gente viu nesse decreto algumas proibições. Por exemplo, está proibida a aglomeração de pessoas na circular da Lagoa, que tem gerado muitas reclamações, muitas pessoas não concordando, dizendo que as pessoas precisam fazer atividade. Por outro lado, está proibida as academias também. Mas outros segmentos estão funcionando. Já que é classe trabalhadora, então, não teria que proibir, de um modo geral, a circulação dessas pessoas? Na verdade, Ana, a gente precisa desse equilíbrio entre economia e saúde. Então, o que é que a gente observa? Isso, o próprio médico da vigilância epidemiológica esteve conosco na reunião para poder estar mostrando essa situação. Quando as pessoas usam máscara no seu ambiente de trabalho e mantém um distanciamento, enfim, aquele local de trabalho oferta todas as condições sanitárias, a gente tem esse risco diminuído. E eles estão fazendo visitas e estão acompanhando e reorientando algumas situações. Por exemplo, todos os locais têm um espaço para o café. Tem uma copa, tem uma cozinha, tem um corredor, enfim, tem um local. E tem-se observado que este é o momento onde as pessoas tiram as máscaras e conversam sem máscara e ficam alguns minutos ou meia hora ou tomam a refeição e acabam fazendo juntos. Geralmente, são ambientes fechados e ali eles acabam fazendo uma refeição em conjunto onde acaba contaminando outras pessoas. Então, se nós temos um trabalho onde oferta todas essas condições, se nós temos restrição de pessoas que frequentam aquele ambiente, ou seja, é controlado, somente entram com máscara, com o uso de álcool em gel, tudo isso você acaba diminuindo o risco para a transmissão da doença. Três Lagoas ainda tem uma certa diferença em relação a grandes municípios, que é o transporte público, não é? Que a gente não tem esse meio como sendo um meio comum de transporte aqui dentro do município, que é um local onde tem um grande risco de contaminação pelo excesso de pessoas dentro de um ônibus ou dentro de um metrô. A gente ainda não tem. E é desta forma que a gente conseguiu visualizar isso. O médico, que é da Vigilância Epidemiológica, nos mostrou que nesse período teve mais ou menos 26 ou 27 surtos, eu não vou conseguir precisar agora, nesses ambientes de trabalho. Então, um surto num ambiente de trabalho é quando eu tenho três casos confirmados no mesmo setor. Então, se há uma indústria que são diversos setores, às vezes eu posso ter dez pessoas doentes em setores diferentes e não é caracterizado como surto. Mas, a partir do momento que está dentro de um mesmo setor, aí sim ele é caracterizado como surto. E a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, então elas frequentam esses ambientes, dando orientações, passando informações. Hoje, ontem, estava o pessoal da Defesa Civil, do sindicato, estavam trabalhando com uma empresa, mostrando todas essas questões realmente para evitar que esses trabalhadores adoeçam. Porque não basta ter o EPI, é preciso ter atitude segura dentro dos ambientes de trabalho. E quanto a essa proibição de pessoas na Circular da Laguna e nas academias, isso passou pelo comitê e o que era essa decisão? Isso, na verdade, é uma recomendação que vem do PROSSEGUIR. É um grupo técnico que tem no PROSSEGUIR e através de trabalhos, de pesquisas, de monitoramento que eles fazem, então eles passam as recomendações. Existem academias, em algumas academias, o excesso de pessoas, o não uso de máscara, a maioria com ambientes fechados e climatizados. Então, é uma forma de você controlar um pouco mais. E a maioria desse público está nessa faixa etária que hoje está mais adoecendo. Esses ambientes também podem contribuir para que isso aumente. Então, é um sacrifício de todos. Como nós dizemos, já no início da pandemia, que a gente iria atravessar um longo tempo com essa situação de vai e volta, vai e volta, e que todos nós vamos perder alguma coisa. Financeiramente, amigos, familiares, se todos nós não juntarmos as mãos e trabalharmos em prol do benefício da coletividade. E na Lagoa Maior, por quê? Muitas pessoas colocando não pode ir na Lagoa, mas pode ir no quartel, por exemplo. Olha, aí, cada um de nós agora vai ter que fazer a sua opção. Na verdade, sai um regramento para ser cumprido e para que as pessoas façam reflexão o porquê dessa situação. Nós estamos aqui há alguns minutos falando só sobre isso, mostrando claramente a situação dos casos de doente, a situação da falta de leitos, a situação das dificuldades que possam surgir se você adoecer e aí cada um precisa refletir sobre isso. Ora, se está proibido você ir na Lagoa é para evitar aglomeração. As pessoas falam, mas eu só vou fazer uma caminhada, mas não vão só duas pessoas. São vários grupos de duas pessoas. tem as pessoas que sentam ali nas gramas, ficam ali no gramado, ficam conversando, enfim, é tudo o que o vírus precisa, é ter pessoas sem máscara conversando uma com a outra. E a gente observa, como a gente viu agora cedo, pessoas em duplas andando na Lagoa sem máscara. Então isso é um risco até para essas duas pessoas que estão conversando ali, não é? Enfim, são cuidados que a gente tem que ter. Este momento é de reflexão. O que eu posso contribuir com as pessoas que convivem na minha cidade para que esse número de pessoas doenças diminua? É essa reflexão que nós temos que fazer. Qual é a minha contribuição? Em que eu posso fazer? Qual é a minha responsabilidade coletiva? Dez dias você sem fazer caminhada é melhor do que passar numa UTI ou precisar de uma UTI e não conseguir. Então é sobre isso que nós temos que pensar neste momento. Tem possibilidade de aumentar essas medidas restritivas, Angelina? Tudo depende dos números que a gente vai ter daqui para frente. Nós estamos classificados pelo prosseguir na bandeira vermelha há várias semanas. Da bandeira vermelha a gente pode migrar para cinza ou voltar para o laranja. Nós gostaríamos de voltar para o laranja. Então para isso nós dependemos de todos nós. Serviço público, serviço privado, da população, do comércio, enfim, dependemos de todos. cada um fazendo a sua parte, a gente consegue retornar para o laranja. E vocês acreditam na possibilidade desse número agora de abril conforme algumas autoridades têm declarado, de ser mais, aumentar o número de casos, Angelina, ou não? A gente tem as duas situações. A verdade é uma dicotomia. A gente tanto pode diminuir como podemos aumentar. no Brasil, onde realmente teve restrição, está se observando uma queda no número de casos. É claro que a pressão sobre o hospital ela demora um pouco mais, uma vez que os pacientes quando internam ou precisam de uma UTI, eles precisam mais dias internados. Mas, à medida que o número de casos cai, essa pressão sobre o hospital também vai diminuir. e é isso que nós esperamos que aconteça. Então, a proposta dessas medidas ainda com praticamente todo o comércio funcionando, com maior cuidado, com restrições em alguns casos, mas estamos funcionando. A gente viu aqui mesmo no nosso estado vizinho que foi lockdown total em algumas regiões, que é muito pior, porque aí é realmente tudo fechado mesmo. inclusive com a circulação de pessoas reduzidas. Então, nós gostaríamos que todos colaborassem nesse momento para que a gente não precisa ter uma situação dessa com o fechamento total. Tchau!